Eu quero convidar rapaziada do meu Brasil Pra tocar o papai chegou aí Bora pra isso do céu tá preto Toca o papai chegou Vai, vai, vai Olha aí o Henrique cantou Forró, o papai chegou Mas hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou levar a novinha pra escutar o batidão Batidão, batidão Amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo escutar meu pancadão Papai chegou E todo final de semana eu me encontro com a boizada escutando Papai chegou Despeito a pancada do menino Gatinha vem fazer amor Vai, vai Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Enseima do meu caminhão Show, papai Tchutchuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curti meu pancadão Curti o pancadão O papai chegou O papai chegou Vai, vai Uh Bora meu maestro Oh, lapada de forró A loja que me veste Rafaela Detox do meu Ipatu Tá junto e misturado O papai chegou Uh Escuta aí Escuta aí A pegada de forró Que é diferente Menino E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Sei que tu tá querendo escutar o batidão Olha o batidão aí Eu me amarro no teu jeito Tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo escutar o pancadão O pancadão Todo final de semana Eu me encontro com a vozada Escutando o papai Chegando Tem que respeitar a pancada Vai Batidão Vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Ui Agora faz o gemidão Em cima do meu caminhão Vai novinha Tchutchuca Vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Faz o gemidão